Olha só, confrade, precisa ver o seguinte, a mente quando ela começa a entrar em contato com essa questão dos condicionamentos, quando ela começa a perceber as várias formas de condicionamentos que ela tem, as suas manias, as suas tendências, os seus apegos, as suas dependências, os seus cacoetes psicológicos, ela quer sair desse tipo de condicionamento se condicionando que ela tem que fazer alguma coisa para se libertar desses condicionamentos. Mas ela por si só, ela é o passado, ela não sabe o que é. Como que ela pode se libertar desses condicionamentos se ela não sabe o que é um estado de ser sem esses condicionamentos? Ela é todo um conjunto de condicionamento. Então a única coisa que se faz necessária é a percepção dos condicionamentos e a percepção da impotência de a gente, com essa estrutura condicionada, se libertar desses condicionamentos. A única coisa que eu percebo como funcional aqui na vivência nossa é uma observação passiva, não reativa, sem julgar tudo isso que está sendo visto, sem colocar que é ruim, que é bom. Não, só observar, só observar, inclusive observar, como é que a mente fica pedindo para a gente se libertar disso que ela está observando. Esse pedido de fazer alguma coisa quebra a observação passiva, porque passa a ser uma reação. Então é não reagir, é só observar. Só que nós estamos condicionados a achar que tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, você vai ficar parado, vai esperar as coisas caírem do céu. Nós somos condicionados durante muitos anos. É isso que é uma representação da frase lá do mestre dos cristãos, que ele fala assim, eu por mim mesmo nada posso. É o pai em mim que faz a obra. Ou seja, eu com essa mente, com base no medo, com essa mente condicionada, cheia de cacuete, eu nada posso fazer com esses condicionamentos e com esses cacuetes que eu estou observando agora em mim. Tem que ter um princípio amoroso integrativo. Olha a palavra pai de uma maneira diferente, sem o cacuete cristão. Pai, princípio amoroso integrativo, que integra, sem o esforço dessa mente condicionada, que agora está se condicionando a se integrar, que se vê fragmentada e que se condiciona que tem que fazer alguma coisa para se integrar. E ela não vai conseguir, porque qualquer movimento que ela faz, ela vai fazer em cima do conteúdo dela que é fragmentado. Então como é que um conteúdo fragmentado pode pôr fim à fragmentação? Então a única coisa que cabe a nós é observar passivamente tudo o que se passa em nosso interior, tudo o que se passa na nossa mente, tudo o que passa nas nossas emoções, a maneira, o que nós sentimos quando estamos na vida de relação, com família, com emprego, com as pessoas, o nosso meio. Só observar, observar sem julgar, sem retalhar, sem racionalizar. Só ver a natureza exata do que nós estamos sentindo, ver a natureza exata do que nós estamos pensando. Dessa maneira, nós vamos compreendendo nossos condicionamentos, vamos compreendendo nossos apegos, vamos compreendendo nossas dependências, e quanto mais vamos compreendendo nossos medos, vamos compreendendo nossas ansiedades, e o interessante é que você vai perdendo o medo da ansiedade, vai perdendo o medo do medo, vai perdendo o medo das dependências, isso vai se dissolvendo e vai instalando um estado de integridade, vai instalando um estado de maturidade. Maturidade é a capacidade de não mais reagir às imagens mentais, emocionais, que vêm dessa mente com base no medo. Então, a única coisa que é pedida é observar passivamente, sem reagir, e perceber esses impulsos, que é um condicionamento muito forte da mente, de sair para fazer alguma coisa. A mente está confusa. Tudo o que fizer com a mente confusa, só vai produzir nova forma de confusão. Isso, para mim, é óbvio. Precisa ser percebido por cada um de nós.